Os principais órgãos que poderiam prevenir e ajudar a população em situações como esta sofreram grandes cortes de verba entre 2016 e 2018, ou seja, Raquel, vale registrar, já era durante a gestão do atual prefeito Marcelo Crivella. A gente sabe que é um problema antigo, não é só da gestão dele, mas quem chega tem o desafio de mudar e de acabar com problemas crônicos de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Pois é, problemas já conhecidos e que se repetem todo ano, né Aline? Não é novidade para ninguém isso. Vamos ter mais detalhes sobre esses números, sobre o que pode ser feito agora com o nosso repórter Pedro Neviri. Ele está na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na comunidade Rio das Pedras, como a gente disse, uma das mais atingidas. Pedro, foi triste ouvir o depoimento dessa senhora que estava com o Diego e a gente sabe que infelizmente ela não está longe de ser a única, né? Está longe de ser a única família que sofreu com isso e que perdeu tudo. Quer dizer, e o orçamento? Como é que fica para ajudar essas pessoas? A previsão é de enxugar ainda mais, né? Infelizmente. Bom dia. É, pois é. A gente ouviu o relato da Dona Maria José agora lá com o Diego. O prefeito Crivella esteve lá apenas hoje pela manhã, falou sobre melhorias, só que na prática o orçamento vem caindo nos últimos anos. A gente está aqui em Rio das Pedras também na Zona Oeste, assim como foi a entrevista com a Dona Maria José agora há pouco. E aqui a gente também ouviu relatos de pessoas contando que perderam eletrodomésticos, perderam móveis. Quantas vezes nos últimos anos os moradores aqui da região de Rio das Pedras enfrentaram cenas como essa aqui, que o Rui Silva mostra agora. Olha só, essa rua aqui completamente alagada, as pessoas enfrentando água pela canela para poder avançar, chegar em casa, se locomover, se deslocar por aqui. Agora, o orçamento. A gente tem dados aí que a Globo News apurou em relação ao orçamento da prefeitura. Dados que mostram justamente cortes no orçamento nos últimos anos em órgãos que poderiam ajudar, poderiam prevenir situações como essa. Por exemplo, vamos começar a mostrar aí os dados, vamos começar a exibir na tela. Rio Águas, que é o principal órgão de prevenção de enchentes. O valor liquidado, quer dizer, o que foi gasto lá em 2016 foi 423 milhões de reais. Para 2018 isso caiu para 186 milhões de reais, ou seja, cortou mais da metade. E a previsão para 2019 é de se gastar ainda menos com Rio Águas, 104 milhões. Mudando a tela aí, a gente exibe agora a GeoRio, que é responsável pelas encostas aqui do Rio de Janeiro. Valor liquidado em 2016, 125 milhões. Para 2017 caiu muito, 48 milhões. Para 2018, ainda mais, 42 milhões. Quer dizer, um corte de dois terços em relação a 2016. E a previsão, olha só, para 2019 é de se gastar 7 milhões com GeoRio. Na próxima tela a gente vê Secretaria de Conservação. Valor liquidado em 2016, 416 milhões de reais. Para 2018 caiu para 233 milhões de reais, um corte de 44%. Previsão para 2017 de 227 milhões de reais. Mais um dado agora, centro de operações que foi inaugurado em 2012, justamente para dar respostas rápidas a situações de emergência, de riscos. O que foi gasto em 2016 foram 22 milhões e 300 mil reais. Para 2017 caiu. E para 2018 caiu ainda menos 7 milhões de reais. A previsão para 2019 é de se gastar 13 milhões de reais. Sete Rio, quinto órgão com menos recursos estimados para 2019. Em 2016 o valor liquidado foi de 228 milhões de reais, caindo para 155 milhões de reais. Em 2018, corte de 32%. A previsão para 2019, 194 milhões de reais. Apenas a Conlurbe, nesse último dado que a gente mostra agora, a Conlurbe que é a responsável pela limpeza das ruas, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, é que teve um aumento na previsão. Valor liquidado em 2016, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para 2018 isso mudou para 1 bilhão e 992 milhões de reais. E para 2019, 1 bilhão e 942 milhões de reais. Então esse é o cenário que a Prefeitura apresenta. A gente repete, dados obtidos pela Globo News no site de transparência da Prefeitura. E a gente escuta agora uma declaração de um analista de risco, especialista em gerenciamento de riscos, falando sobre de que maneira esse corte nos gastos afeta a população. Vamos ouvir. Além desse valor ter sido cortado, ele já estava, nos anos anteriores, muito aquém da necessidade. Quer dizer, o prefeito deveria conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi construída sobre mangues e alagadiços. Regiões que são alagáveis, que são constantes enchentes e inundações nas mais diversas chuvas. Desde 1700, estou falando do século XVIII, a gente tem registro de inundações na cidade. Na década de 20, 30, 40, vários são documentados. Então, ele joga agora a culpa no aquecimento global, tenta passar a ideia de que houve um pico máximo além das médias históricas, realmente houve uma chuva severa, uma chuva forte, mas isso não é uma novidade. E a gente não tem que entrar nessa discussão de aquecimento global ou não. Isso aí é para os cientistas. O que nós queremos da Prefeitura é gestão. E não pode-se tentar jogar a população num debate científico quando, na verdade, a gente quer gestão. A imperícia, a imprudência, a negligência dos nossos gestores fazem com que uma cidade que deveria ter piscinões, deveria ter a defesa civil nas áreas de risco, medindo as trincas das casas, dos barracos, das construções que estão em áreas de risco, para ver se está aumentando a trinca, se houve movimentação de terreno, esse tipo de coisa tinha que ser feita constantemente. A área de risco não é estática, ela é dinâmica, ela muda. Perfeito.